Pandeirinha, amor do meu coração Ora bate a pandeirinha, ora bate o pé no chão Ora bate a pandeirinha, amor do meu coração Fui ao sol de cantar, fui ao efeito falar Cheguei ao sol de cantar, eu nunca te podo encontrar Ora bate a pandeirinha, ora bate o pé no chão